Hoje vamos falar sobre os estalos nas nossas articulações. Eu sei que a gente se preocupa muito, tem muita gente que se preocupa em relação a esses estalos que dá nas articulações. Bom, você vai saber nesse vídeo o que pode ser e o que fazer em relação a esses estalos. Então, assiste o vídeo até o final para você não perder nenhuma informação importante. E eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos. Espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Tá bom? Lembrando que é importante assistir o vídeo até o final para que eu possa ler os comentários. Quem sabe tenha o seu comentário aí. Tá bom? Olha, os estalos nas articulações, cientificamente conhecido como creptação articular, normalmente acontece devido ao atrito entre os ossos, que tem tendência a acontecer quando existe uma diminuição dessa produção de líquido sinovial na nossa articulação. Na maioria das vezes, quando se está instalando alguma articulação, não é motivo de alarme, nem sinal de algum problema grave. Por isso, geralmente, não precisa de um tratamento específico. Porém, se o estalo acontecer muito frequentemente ou se for acompanhado de dor ou algum outro sintoma, é recomendado consultar aí ou um fisioterapeuta, um ortopedista e até mesmo, em último caso, um reumatologista para identificar o problema e iniciar um tratamento mais adequado. Para certificar de que as suas articulações estão estalando, pode-se tentar agachar um pouco com a mão sobre o joelho e verificar se houve algum som ou se sente essa creptação aí na sua articulação. Tá bom? As causas mais comuns aí de estalos pode ser, primeiro deles, o excesso de peso. Sempre que se está acima do peso, o ideal, as articulações são submetidas a uma carga superior, geralmente, principalmente os joelhos, e que deveria, superior a que deveria aguentar. Então, nesse caso, toda a estrutura pode ficar comprometida e é muito comum haver queixas e estalos também nos joelhos, além de sentir dor ao caminho de exercícios ou pequenos esforços, até mesmo simples, como subir a uma escada. É importante perder peso, se for esse o caso, né, para poder aliviar essa pressão sobre a articulação. Seguir uma dieta hipocalórica, hipocalórica, indicada e óbvio por nutricionista, poder praticar também exercícios, tá, de baixo impacto com uma caminhada, que é uma boa opção aí também. Pode estar relacionado com desalinhamento corporal, um desalinhamento do posicionamento do corpo, mesmo que microscópico, pode causar um desequilíbrio nas articulações e deixar os joelhos estalando, as juntas estalando, enfim, geralmente por um mecanismo aí de compensação. Pode surgir problemas em outras articulações, por isso deve ser avaliada a postura corporal e as articulações da coluna vertebral, quadril e tornozelo. Procure fazer uma avaliação da postura e das articulações da coluna vertebral, dos quadris, dos tornozelos, com o fisioterapeuta ou com o ortopedista. Nesses casos, normalmente, é indicada aí uma técnica fisioterapêutica chamada de reeducação postural, tá, que trabalha o realinhamento de todo o corpo, diminuindo assim aquela sobrecarga sobre as suas articulações e as compensações dos músculos. Fazer exercícios como pilates ou natação também pode ser útil aí e pode ajudar bastante. Outra causa pode ser a artrose. Ela acontece quando existe desgaste da articulação, que pode acontecer devido a um apancado, um traumatismo ou apenas devido ao envelhecimento natural. Isso faz com que exista aí uma aproximação entre os ossos, da coxa, da perna, causando os estalos e, por muitas vezes, dor e até mesmo o inchaço. Você tem que usar compressas, frias ou quentes, fazer exercícios e tomar um anti-inflamatório, óbvio, sob a orientação do médico ou do reumatologista. Nos casos mais graves, em que exista muita dor e a artrose impede a realização da atividade diária, o médico pode aconselhar uma cirurgia para a colocação aí de próstese, óbvio, em último caso. Também pode estar relacionada a creptação patelar. Quando os ossos estalam, também pode ser um sinal de creptação patelar, que é o quê? É uma alteração que pode ser causada pelo processo natural de envelhecimento, por uma pancada, por uma inflamação ou por alguma doença, tá? Principalmente chamadas de condromalácea patelar. Caso você só esteja instalando alguma parte do corpo ou joelho, mas não tenha dor e nenhuma limitação associada, não é necessário nenhum tipo de tratamento específico. Noutros casos, pode ser preciso fazer sessões de fisioterapia utilizando aparelhos e exercícios para poder alinhar a patela e diminuir o desconforto. Óbvio, tudo com indicação do médico. É importante você ir num médico, num fisioterapeuta, num especialista, quando os estalos sugirem outros sinais juntos, como a dor no movimentar, tá? Quando você for fazer algum movimento, como subir escada, agachar, pegar alguma coisa, ter um vermelhidão ou inchaço, ter alguma deformação fora do lugar, tá? Quando esses sintomas estão presentes, pode indicar artrite, artrose, ruptura ou inflamação dos ligamentos ou meniscos. E pode ser necessário fazer exames para iniciar um tratamento mais específico. Durante o tratamento fisioterapico, recomenda-se não pegar peso, não usar sapatos pesados, desconfortáveis, evitar ao máximo subir e descer escadas. Uma boa maneira de poupar um pouco das articulações é colocar uma ligadura elástica no joelho durante o dia. No entanto, ela não deve ser muito apertada para evitar problemas aí circulatórios, tá bom? Espero muito aí que esse vídeo tenha ajudado. Comente aqui embaixo se você tem muitos estalos, né? Se incomoda muito, se já foi no médico, como que foi. Eu gosto muito quando vocês comentam bastante, gente. Eu tenho muito prazer em estar lendo seus comentários e tirando dúvidas também. Obrigada por assistir o vídeo até o final, gente. Eu peço muito, encarecidamente. Eu sei que é chato, mas se possível, para me dar uma força, para me ajudar, assistam, gente. Assistam os comerciais que passam aqui. Procura ver todo o vídeo. Interajam um pouco aqui nos meus vídeos, deixando o seu like, comentando, se inscrevendo, compartilhando. Porque ajuda bastante no meu trabalho, sabe? Me incentiva mais, porque eu fico meio desmotivada, porque fica tão assim, devagar, né? O canal para poder, o canal para crescer, está tão devagar. Isso me ajuda muito, gente. Eu peço encarecidamente se não for atrapalhar vocês, tá bom? E lembrando, se você tem Instagram, eu deixei uma caixinha de perguntas lá. Vai lá fazer pergunta lá, tá bom? Para que eu possa transformar aí em vídeo aqui no canal, combinado? Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo o WhatsApp, o Facebook, todas as redes sociais do artrite para você dar uma olhada lá, tá bom, gente? Vamos ver aqui no vídeo. Inchaço nas mãos e dedos em relação à artrite reumatóide. Um beijo para a Soraya Costa. Beijo, Soraya. Que ela comentou, boa noite. Boa noite, meu amor. Os meus ficam por causa da artrose. Ela falou em relação ao inchaço nas mãos e nos dedos dela, em relação à artrose. O meu também está assim, Soraya, por conta da artrite, que está muito ativada. Um beijo para você e obrigado por compartilhar aqui com a gente. Espero que você esteja super bem, tá? Vamos ver mais um aqui. No vídeo da Debacetim, um beijo para Erivane Nascimento. Eu acho que é isso. Ela falou, pode aplicar no rosto. Olha, isso só mesmo o médico que pode falar para você, tá, Erivane? Eu não recomendo não, tá? Procura conversar com o seu médico a respeito, se você pode estar utilizando no rosto, tá bom? Um beijo para você. Vamos ver só mais uma aqui. Um beijo para a minha querida Ziza, que ela comentou no vídeo, inchaço nas mãos e dedos da artrite. Um beijo, Ziza. Tudo bem com você? Tá, tudo bem. Graças a Deus, Ziza. E você? Um beijo para a minha querida Nivanete. Nivanete, um beijo. Nivanete, também, que ela comentou nesse vídeo. Ela falou que os dedos dela sempre estão inchando devido à artrite. Força aí, meu amor. Um beijo e um grande abraço para o Felipe André, que ele falou, Bom dia, Renata. Bom dia, meu querido. E foi, Renata. Nos últimos 20 dias, tenho sofrido muito com os dedos das mãos inchados, acompanhado de dores, cansaço e dificuldade de respirar, tendo tratamento dos dedos anelares. Olha, é importante você ir no reumatologista, Felipe, meu amigo. Primeiro passa num clínico, para ele fazer uma avaliação. E depois, se ele acha necessário, ele te encaminha para o especialista, Felipe. Ô, meu amigo, melhores para você, tá? Se quiser participar no grupo do WhatsApp, fica à vontade, está tudo aqui na descrição do vídeo, tá? Depois você me conta como foi, tá, meu amigo? Um beijo para você, fica com Deus. Não é fácil, né, gente? A gente é com dor. Não é fácil. Vou ler só mais um aqui. No vídeo, Nebacetinho, um beijo para a Sueli Aparecida de Moraes, que ela falou que ela usa há muitos anos. Ela tem artrite reumatóide, a pele dela é muito fina e esta é a melhor pomada para feridas. Um beijo para você, Sueli Aparecida. Obrigada por comentar aqui. A Maria Premori também comentou nesse vídeo, que ela falou que ela tem essa pomada em casa. Tem essa pomada em casa, Renata. Beijo, Maria. Como que você tá? E ela falou assim que ela... Ela acha o meu áudio bom. Ai, que bom, porque muita gente reclama, fala que tá baixo, gente. Beijo, Maria. A Creuza Alves falou, essa pomada também clareia manchas como de queimaduras. Isso depende muito, ô Creuza. Tá bom? A Soraya Costa falou, muito boa mesmo. Um beijo para todos. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada mesmo pelo carinho de todas vocês, tá? Fiquem com Deus. E é isso, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Espero todos no próximo vídeo. Um beijo no coração. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa. E a gente se vê no próximo artrite reumatoide. Muita lenda juntas. Tchau, tchau.